Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer o mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, neste vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra S. Vamos lá! Aqui, então, veremos Sharpen, Semiótica, Sangria, Stroke, Serifa e San Serif, ok? Começando pelo Sharpen, na verdade, nós já vimos isso aqui na letra N, na palavra Nitidez. Então, Sharpen nada mais é do que Nitidez aí em inglês, né, o efeito basicamente é a mesma coisa. Não vou me aprofundar aqui porque nós já tratamos disso aqui lá, mas só para deixar claro aqui, né, o que seria a nitidez. Enquanto nós temos aqui, de um lado, o Blur, que ele vai desfocar, no caso do Canva aqui, do outro lado, o lado negativo, é deixar mais nítido, né, então o Sharpen, ele vai Sharpear, né, é como se a gente fosse afiar uma faca, por exemplo, então você vai ver que ele vai deixar mais rente aqui, vai deixar mais nítido os contornos, né, das imagens, das coisas e tal. No caso aqui do próprio Photoshop que nós temos aqui, né, posso vir aqui em Filter, Sharpen e aqui temos alguns efeitos, mas o que a gente consegue controlar aqui bastante é o Unsharp Mask, né, deixar mais Sharpeado aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos já uma forma de visualizar, onde, por exemplo, eu posso aumentar aqui um pouco mais o Radius, aqui deixar um pouco mais nítido, né, aqui ó, vou deixar aqui 5 e vou dar aqui um OK, tá? Então, com isso, então, se eu chegar um pouco mais de zoom, aqui nós vemos uma imagem mais nítida, se eu tirar a nitidez, você vai ver aí com a nitidez, ó, com a nitidez, sem a nitidez, com a nitidez, sem a nitidez. Então, você acaba, claro, né, não é uma obrigação, tem imagens que vão exigir um pouco mais de nitidez e outras que não. Então, Sharpen, no final das contas, é isso, esse afiamento, você pode ver mais exemplos na letra N, OK? Semiótica. Bom, para explicar semiótica de uma forma bem prática aqui, é basicamente isso aqui. Sabe quando você olha para uma nuvem e aparece um objeto, né, você interpreta como um animal, como um objeto, como uma pessoa? Aqui há quem vai olhar isso aqui e vai ver, por exemplo, uma cabeça de elefante. Há quem vai olhar isso aqui, sei lá, como, sei lá, um pedaço de coxa de frango, sei lá, por algum motivo, vai ter interpretações diferentes. E por que você deveria estudar isso, né? Na verdade, esse exemplo que eu dei é um exemplo muito prático, claro, transparente e cristalino do que é a semiótica, que é o estudo dos signos. Não os signos do horóscopo, não. Signos, símbolos, ícones. Aquelas formas que a gente vai conseguir enxergar por causa da semiótica, óptica, visual, OK? É claro que é um tema um pouco mais aprofundado, inclusive, eu fiz aqui recentemente com a Tiziana Calipe, ela trouxe aqui uma mega apresentação de slides aqui, onde nós batizamos de o superpoder do design. Por quê? Por que, pessoal? Para você não acometer, né, você não de fato ter esse tipo de atrocidade aqui, né? Há quem entendeu isso aqui e há quem não entendeu isso aqui. A maioria das pessoas entenderam. E isso aqui, de fato, é um conceito de semiótica. Você precisa, de fato, não ficar preso apenas na opção técnica dos botões. Ah, eu vou utilizar a fonte tal, o contexto tal, ou a cor tal. Não. Tenta olhar de fora o seu trabalho. O que ele significa? Eu trago um exemplo claro aqui de uma vez, uma cliente, eu estava tudo certo para fazer a cor amarela do logo dela, e quando eu apresentei o logo, ela me disse, Diego, eu não gosto de amarelo porque, na minha infância, eu tinha um quarto amarelo, e ali eu sofri alguns traumas. Então, fazia todo sentido lógico utilizar amarelo, mas ela não se conectava com amarelo. Ela não queria utilizar amarelo porque amarelo para ela significava outra coisa completamente diferente para mim. Então, semiótica é o estudo disso. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena você ver essa aula bem completa aqui. Trouxemos vários exemplos e vai ajudar você a enxergar o mundo de uma outra maneira. Sangria ou margens de corte, como nós já vimos na letra M, tá? Sangria não é uma bebida. Sangria, aqui no design gráfico, vou botar aqui, ó, sangria, design, gráfico, você vai ver que é uma área excedente, né? Então, eu não vou entrar aqui mais uma vez, vou deixar você assistir ali na letra M, mas, basicamente, é uma área excedente. Por quê? Na hora que a impressora gráfica vai, não só imprimir, mas também uma faca de corte, vai cortar o seu panfleto, o seu cartão de visita, a sua embalagem, seja o papel ou material impresso que você está fazendo, vai dar esse excedente aqui e não vai deixar o papel branco, por exemplo. Então, vamos supor que, nesse caso aqui, ó, se eu fosse imprimir isso aqui num papel ou num cartaz, né? Eu vou vir aqui no campo, vou clicar aqui em arquivo, mostrar sangria, e é essa areazinha excedente que você está vendo aqui. Aqui é o limite do meu trabalho, aqui é onde eu quero que o meu papel fique. Só que se eu não passar a minha arte da sangria, o que pode acontecer? Talvez a faca vai cortar um pouquinho aqui em cima e vai ficar sobrando esse branco aqui, o que eu não quero na minha arte final. Então, a gente deixa escapar um pouquinho daquilo que realmente não é relevante, um pouquinho da imagem, é claro que a fonte não pode escapar aqui, porque senão corta, então sangria é isso aqui. Veja mais questões ali e detalhes na letra M do nosso dicionário do design, onde eu falei sobre marcas de corte, perfeito? Stroke, Stroke nada mais é do que contorno, ok? Então é isso, praticamente é contorno. Então, aqui no Canva, eles atualizaram recentemente que para as formas geométricas, eu posso vir aqui, ó, estilo da borda, e tem aqui a borda, né, contorno, você vai ver diferentes maneiras aqui. Aqui no momento da gravação nesse vídeo é um pouco mais limitado dentro do Canva, porque você só tem aqui algumas opções e são bordas internas, né? Já em programas um pouco mais avançados, como Figma, como Photoshop, como Illustrator, você consegue controlar melhor esse contorno aqui. Então, eu vou aqui pegar um contorno, você tem o Fill, que é o preenchimento, ok? E você tem embaixo o Stroke, que é o contorno. E aí agora, eu tenho aqui as opções de Inside, que é o contorno para dentro, então eu vou crescer para dentro. Eu tenho o Center, que é então mistura, né, para dentro e para fora, e o Outside, que é o apenas para fora. Então vai ter designs que você vai precisar de um contorno interno, vai ter designs que você vai precisar de um contorno externo. Inclusive, você pode combinar. Eu tenho aqui um contorno externo, eu vou clicar e adicionar aqui, e agora eu vou clicar aqui, ó, num outro tipo de contorno. Na verdade, aqui eu não vou conseguir controlar dessa maneira. Eu posso dar um Ctrl D aqui para duplicar, e agora eu vou clicar aqui um contorno interno, e aí eu vou pegar aqui uma outra cor, por exemplo. E é isso, então, eu consigo controlar agora o meu contorno interno, e depois fazer um contorno externo também. Claro que aqui agora temos dois objetos, mas aí você entendeu que existe um contorno para fora e um contorno para dentro. E para fechar essa parte do contorno, a gente tem aqui ainda, né, as opções de que, no caso, dentro do Figma, a gente consegue, né, deixar, fazer um degradê do contorno, fazer alguma opção ali, que é algo que vai ser mais elegante, daquilo que você precisa, né. No Photoshop, praticamente, é a mesma coisa, né. Então, eu tenho aqui, é... Deixa eu clicar aqui, ó. Ah, não, eu posso fazer aqui mesmo. Vou apertar aqui a ferramenta de retângulo, e vou criar aqui um retângulo para fazer aqui uma espécie de moldura, certo? Ó, tá aqui, e ele tá com fio, ok? Preenchimento. Eu vou clicar aqui e vou clicar nessa opção de não quero fio, só quero apenas o contorno que tá fininho, 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 fininho aqui. Aqui, ó, Stroke, ok? E vou botar aqui um contorno de 10, ok? Aí eu tenho as opções aqui, ó. Quero para fora, para dentro, ó, Outside, Inside, e assim por diante. Vou botar aqui 50, deixar um pouco mais grosso, e agora eu tenho o meu contorno como uma espécie de moldura. Eu posso mudar a cor dele, posso fazer uma outra opção, posso, inclusive, aqui agora, né, clica duas vezes, posso vir aqui em Color Overlay, né, ou então Gradiente Overlay, e eu vou ter aqui a opção de gradiente para a minha forma geométrica que eu coloquei aqui. E aí ficou agora um gradiente em cima do contorno que eu tenho aqui, entendeu? Então, a partir disso, eu tenho as opções de pontilhado, de linha sólida, e assim por diante, ok? Então, dentro disso, são as opções aqui que nós temos de Stroke. Serifa e Sans Serif, basicamente, são irmãs, né, são dois lados de uma mesma moeda. O que significa isso, tá? Inclusive, no nosso querido manual do Designer Competente, eu já estou aqui na fase de diagramação da parte das fontes, eu posso trazer aqui para te explicar. As Serifas são esses tracinhos, essas terminações, tanto embaixo de uma fonte ou em cima delas, por exemplo. Tem fontes aqui que vão ter, vão exigir, né, esses tracinhos aqui. Dentro do manual, você vai ver a história da Serifa, como que ela chegou, como que ela é importante, como o uso da Serifa, né? Nós estamos aqui produzindo as imagens, aqui tem uma série de imagens do lado da fonte, e vários estilos diferentes de Serifa, né? Tem a Serifa humanista, a Serifa transicional, e assim por diante. Então, a Serifa é essa terminação, essa barrinha, né? Já os sem Serifa, então, seriam as fontes que não têm esse tracinho. São fontes aqui, de certa forma, né, também chamadas de sans Serif, ok? Então, o sans Serif ou sem Serifa significa isso, que são fontes aqui que não têm esse tracinho. Há fontes também, no caso do sans Serif, que também tem o transacional, o humanista, e assim por diante. Então, você tem aqui diversas meandros, né, e variações desse contexto aqui da Serifa, que é aquele tracinho, e também sem Serifa. Aqui, nesse caso, eu estou utilizando uma fonte sem Serifa, né? A gente não tem aqueles tracinhos aqui. Mas se eu digitar aqui, é muito comum que nas fontes a gente tenha aqui, ó, Serif. E aí você vai ver várias fontes, ó, com Serif, que você já sabe que aquela fonte é marcada pelo tracinho. Se eu digitar aqui, ó, sans, ou seja, sem Serifa, é a tradução aqui, né, sans Serif, você vai ver várias fontes. Às vezes, tem uma fonte que vai ter a fonte com Serifa e aquela fonte sem Serifa. Então, são duas variações da mesma fonte, né? Ó, Lazod sans Serif. Então, é a fonte Lazod, já marcada aqui como sans Serif. Será que temos aqui o Lazod serif? Vamos ver se tem. Ó, Lazod serif. Ó, Lazod mono. Ela já tem já a Serifa aqui, ok? Então, você vê aqui que existe, né, as variações, às vezes, da mesma fonte, não são todas, que tem a combinação dela de Serifa e também a combinação de sem Serifa. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que, se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Tchau!